Marco Pigossi compartilha um momento especial e íntimo de sua vida, o pedido de casamento feito por seu marido, o cineasta italiano Marco Calvani, no último dia de filmagem de High Tide, um filme que não só marca sua estreia como coprodutor e protagonista, mas também celebra o amor e a parceria entre eles. Durante o festival SXS Dalio, no Texas, Pigossi revelou como esse projeto se entrelaça com sua história pessoal, transformando-o em algo mais que um filme, um marco em suas vidas.